Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Felipe e no vídeo de hoje vamos continuar com a nossa saga aqui pelo Andal, o jogo de sobrevivência zumbi que saiu pra celular, pra Android, né, iOS, PC, aí no PC você consegue baixar pela Steam e jogar, então é um jogo que ele tem, né, uma história, mas também tem o PVP, tem o PVP ou PVE, então ele é um mundo aberto, ele é um jogo com uma qualidade gráfica muito bonita, surreal até, e que promete, né, com essa história dele ser um jogo que prenda bastante, porque a gente precisava de um jogo de sobrevivência desse pro celular e agora tem, né, então vamos continuar de onde a gente parou, a gente tem que encontrar a Matilda, pelo menos é o que tava aqui na missão, né, no vídeo passado a gente falou com a Sherry, nesse mural aqui, né, nessa coisa aqui de deixar, como é que eu vou dizer? É um negócio aqui de, eu esqueci a palavra agora, gente, é tipo um mural de agradecimento pelas pessoas que se sacrificaram na batalha, uma coisa assim, né, então enfim, aqui tá a Sherry, inclusive, ó, aqui tá a Sherry, mas a gente tem que encontrar essa tal de Matilda agora, então. Então, gente, o que que eu vou fazer? Como, pra não ficar um vídeo tão gigante que nem o outro ficou, quando for transição, assim, que eu tenho que ir, eu vou dando uns cortes até o momento que a gente estiver fazendo a missão. Uma coisa que eu tinha visto num vídeo passado, em off, que eu não entendi o que que era, era esse ponto de ônibus aqui, meio louco, né, e aí depois eu vi que ele é, tipo, uma viagem rápida pra tal lugar do mapa, isso aí, achei bem interessante, inclusive. Olha ali, mais um player, ó. Enfim, essa, esse trilhozinho aqui, gente, que parece do Forza, sabe, é um track mission, então ele mostra onde é que a pessoa tem que ir e tal, né, enfim, vamos, vamos ir direto pra missão, né. Você é o survivor da cidade perdida? Você conseguiu! Estou feliz que eu continuava a chamar no rádio ontem, antes de você adicionar o canal, deixa eu te contar sobre as ravens. O que você gostaria de saber? Integrantes do Refúgio, Objetivo do Refúgio. Ah, gente, essas escolhas que eu faço, eles não afetam, pelo que eu entendi, o progresso da história, somente com certos personagens, tipo, o personagem da Sherry, que parece que tá tendo um romancezinho entre eles, um romancezinho, e pelo que eu vi outros personagens, tipo, o próprio personagem do Will Smith, que também vai fazer parte aqui da história, se eu não me engano, tem alteração caso eu escolha alguma coisa. Mas aí a gente vai vendo mais pra frente, né. Ahn, deixa eu ver a história do Refúgio. Tá, isso aí o Dr. Michael já me contou. Quando o desastre se derrubou quatro anos atrás, eles perderam a comunicação com as coordenadoras, mas os refúgio continuaram vindo, então Cain levou os refúgio e os soldados para construir esse lugar em uma cura. Eu fui uma dos refúgio. Se eles não me levaram, eu teria sido um Wulfmeat há muito tempo. Na primeira vez, as coisas eram realmente difíceis. Nós sempre fizesse de comida, medicina e armas. E nós tínhamos que se defender todas essas coisas lá. Entendi. Há quatro anos rolou toda essa situação, então, né. Nós conseguimos expandir a casa para o tamanho que está hoje. Nós ainda temos uma suporte de poder estabilidade. E a água de tapas. Entendi. Tá, esses são os jogadores do mundo que a gente já tinha visto no vídeo passado, né. É a galera que tá aparecendo no chat aqui, né. Maneiro, maneiro. Ah, então aqui também tem as mensagens com a Matilda. Ah, interessante. Tipo, como se fosse um celular, assim, uma rede social com ela. Ah, interessante. Será que eu consegui botar uma carinha aqui? Tá. As portas... Nossas portas sempre estarão abertas para você. Um não ser esta família... Tá. Que deseje um futuro melhor, certo? Ah, tá. A missão, pelo jeito, está para cá, né. Então, vamos lá. Bora. Tá, cheguei aqui. Ah, vou falar com o Kane. Pede licença, se não te morro! Pede licença, palhaço! Me entrometi na frente do cara aqui. Tá, isso aí é a mulher que já tinha me instalado. Ah, tem uma segunda mutação, então, desse... Desse... Esse vírus, né. Uh, hum... Aham... Aham... Ele espera que eu me una ao... Esquadrão dos Corvos. Entendeu? Entendi, entendi. Ah... Ah, quero me unir. Uhum. Me deu as boas vindas, então. E isso aí, ganhei alguma coisa? Não, não é. Mas aqui é um mapa da região, né? É um continente, né? Bem grande Entendi Não, tá, esse maluco aqui Tá parado ali, não sei qual é que é Tá Agora o que a gente tem que fazer? Encontra a Caterine para aprender Sobre combate Ela tava aqui, né? E aí, Caterine, beleza? Eu sou a Catherine Terente do Esquadrão de Rescate Ganhou uma roupa Tá, o que que é isso aqui? Preparação de combate Deixa eu ver Ah, interessante Deixa eu pegar o equipamento que ela me deu Ah, uma roupa diferenciada aqui Ah, maneiro, maneiro Gostei, gostei Pra onde é que eu tenho que ir agora? Acho que eu tinha visto alguma arma Por aqui caída Oh, tem uns cachorros aqui Oh, o doguinho Ó, tem uns doguinho aqui Desculpa aí, pessoal Vou ter que furar a fila aqui Pra falar com a criatura aqui Da frente Comerciante de produtos Bem-vindo, amigo Oi, eu sou o Clint Você é amigo do agro Deixe-me... Se você comprar 5... O que eu preciso exatamente? Acho que eu já peguei o que eu precisava. Deixa eu ver. Tem que elaborar, né? É bem complexo, né? Tipo, não é só simplesmente pegar os negócios aí usando. Ah, 100%. Tá. Ah, eu tava me recarregando aqui. Ela na minha frente. Tá, agora eu tenho que falar com essa criatura aqui. Vou comer um dogão. Bem-vindo, bem-vindo, nosso novo amigo. Essas surpresas são para você. Precisa de carga. Mas isso é um perco para os novos membros. Você pode imaginar o quão difícil é manter um escritório desse tamanho, em um ambiente como esse. Aham. Capitão, necessita a verde. Por favor, vá ao centro de comando. Então tá. Vamos lá. Parece que você está pronto. A Sherry está esperando você no hangar. A Sherry está me esperando no hangar. Aham. Espero que eu volte bem. Mas eu vou para uma missão já agora? É isso que eu quero. Quero um tiro. Vou matar uns zumbis. Aqui para cima, será? Opa, esse helicóptero já estava aqui. E aí, Sherry, beleza? Dr. Michael saiu ao caminho do posto avançado. Aham. Eu vou ver essas coisas também por lá. Então tá, minha filha. Vamos lá então. Tracou a pilota? Acho que não, né? Não. Mas eu consigo ver pelo menos. O helicóptero era uma planta de processamento de arroz perto da loja. Após o desastre, os trabalhadores que sobrevivem vinham juntaram e construíram um desastre fortificado usando o timbre disponível. Ó. Ó o negócio ali. Vai bater, vai bater. E aí. Tá bom. Com o helicóptero não chamam a atenção, não, do zumbi? Tipo, eles verem para onde a gente está aí. Eu não tenho certeza sobre essa operação. O desastre foi sob a desastre antes. Mas, óbvio, essa situação parece definitivamente mais séria esta vez. Nossa, mal lá. Uma horda inteira. Caraca. Onde é Ramudiel Z? Temos reforços. O reforço chegou, pessoal. Agora que a bala vai comer. Ah! Toda aquela cena ali pra ele pular meio centímetro do chão. Beleza. Nossa, que isso? Ah, tava dentro do... Caraca, velho, umas coisas muito bizarras acontecendo comigo no game. Ó, tá chovendo, tá chovendo. Caraca, olha lá! Olha esses raios de luz. Chuva forte aí, meu amigo. Caraca, olha que da hora. Ah, doutor, desculpa aí, eu vou ficar admirando um pouco aqui, hein. Caraca, dá até pra tirar umas fotos da hora aqui, ó. Uma hora depois... Desculpa, doutor, desculpa. Tá vendo como é que funciona aqui. Caraca, olha lá no fundo. Duas horas depois... Queria pegar um relâmpago aqui na... Essa foto aqui. Isso é interessante. Olha lá, olá, 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 olá. Ah, ia dar, ia dar. Perdemos, perdemos a chance. Tá bom, eu desisto da foto. Desculpa, doutor. Tá. A gente tem que fazer a missão, né. Bora! Calma aí, calma aí, doutor. Só um pouquinho, doutor. Ai, calma. Calma aí, calma. Vamos. Calma aí! Toma! Na cabeça! Olha lá o outro, ó. Toma! Deu! Ajudei vocês, ajudei vocês. Tem mais alguém que tá precisando de ajuda? Não, né? Achei que estava viva essa criatura. E aí, doutor? Tranquilo? Não tem resto. Só eu. Só eu e a Sherry. Tomem essa bomba. Usá-la para atrair os zumbis. Me dá, me dá, me dá... Desbloquear... E aí, como é que eu faço para jogar? Eita, o barulho aqui não está bom, hein? Eu bati um gigantão. Qual é que era, meu bom? Toma a cabeça. Aquela morreu rápido, hein? O gigantão. Não deu nada? Oh, oh, oh. Isso aqui está malucão? Jogando esse slime aí. Hoje não estou de nada. Eu não joguei o negócio e estou vivo. Vamos lá. Obrigado por tudo que você fez para nós. Nós decidimos te dar a homestead no norte da outubra. É uma nova área que estamos expandindo. Está perto do rio e tem muitos animais. E nós todos queremos que você tenha. Por favor. E aí, eu consigo puxar a minha moto aqui, hein? Será que eu consigo puxar a minha motinha? Ah, consigo. Mas é óbvio que eu vou usar a minha motinha. Opa. Ih, me tranquei na placa. Que legal. Aí daí, pô. Caraca, olha aí. Olha o gráfico disso aqui, gente. Ah, dentro do mato, né? Legal. Abrir o portão. Ah, olá. Tudo bom? O que é que é isso aqui? Ah, eu posso construir nesse ambiente? Oh, maneiro. Vamos ver. Ah, esse posto avançado. Ah, para construir a minha casa. Uma fortaleza, né? No caso. Oh, do nada apareceu uns negócios aqui. Caraca. Tá bom. E aí? Recolher. Ah, estou... Minecraft agora, né? Vou... Vou recolher uns objetos e vou fazer alguma coisa com ele, né? Interessante. Deixa eu ver o que eu já tenho aqui, né? Uma casa vagabunda aqui, né? Só com... Beleza. O que eu posso fazer aqui? Construir. Ah, tá. Esse negócio aqui, eu acho uma boa ficar do lado de dentro, ó. Vou botar aqui assim. Acho que aqui tá bom. Aqui é um bom ambiente. E aí? O que eu consigo fazer agora? E aí, meu amigo? E agora? Sair. Ah, aqui eu faço as madeias. Entendi. Certo. Tá, aqui ele tá me mostrando como é que funciona, né? Beleza. E aí? O botão de construir. Tem que botar aqui. Aqui. Ah, entendi. Aqui assim eu acho que tá bom. Aqui... Aqui tá aberto, né? Tem que fechar, né? Tem que fechar, né? Bonitinho. É, exatamente o... Vai dar o... O tanto que... Que faltava, né? Que é o que eu tenho de madeira, né? Subir pro nível 5. Beleza. Vamos ver o que eu consigo fazer agora. Processar. Laborar. Um armário? Provavelmente pra mim guardar as coisas que eu tenho, né? Creio eu. Tá. É o mesmo esquema, né? Vou botar do lado da cama aqui, ó. Vem aqui assim. Já vou levantar e já vou ter acesso a umas coisas. Aqui assim eu acho que tá bom. Tá encostado na parede? Nossa, não tá. Mas tá bom. Tá bem alinhado. Abrir. É, exatamente. Consigo guardar algumas coisas aqui. Então eu vou botar aqui. Não consigo, será? Eu consigo mudar tudo? Ah, não consigo passar nada pra cá, então? Pelo jeito não. Tá bom. Mas... Usei armário para ao menos um objeto. Eu não consigo colocar nada, pô. Ah, añadir. É, pelo menos um objeto, né? Foi literalmente que eu coloquei. Um objeto. Tá. Vamos ver o que eu consigo fazer aqui. Uma porta, né? Muito importante, né? Pra não entrar nenhum zumbi. Vai que ele precisa bater na porta, né? Sem ser convidado, né? Tem que ter uma porta, senão ele vai entrando e quer dormir aqui na cama. É uma brincadeira. Ah, botão de cartão. Ah, aqui, né? Não, vou botar direto na parede, né? Pelo amor de Deus. Aí, foi. Então, vamos sair daqui, né? Mala já abre sozinha, legal. Ah, falar contigo aqui, né? E aí, eu acho que a gente vai encerrar aqui, né? Está escurecendo. Está escurecendo. Porém... Tá, é um posto de vigilância e deve ser funcional. Para nossa segurança, melhor passar a noite na casa de árvore. Uhum. Vou ganhar até umas botas agora, ó. Massa. Tá bom, meu filho, aí. Ganhei uma touca. Caraca, eu não queria ficar de touca, velho. Mas tá bom, ganhei uma touca. Caraca, uma casa na árvore. Agora que eu reparei. Caraca. Que da hora. O que eu consigo fazer aqui? Nada? Caraca, olha que da hora. Ai. O cara quer dar uma cagada aqui. Tá aqui, ó. Aqui é o banheirinho do Shrek. Que viagem, meu. Uma patente, né? Caraca, velho. Ah, tô entrando na casa do Shrek. Aqui não tava sabendo. Ô. Caraca, mas até é rápido aí, minha filha. É mágico que naquele segurança do primeiro vídeo. Vê a Cherry indo ao saldo mural. Hã? O cara sumiu aqui. Sumiu? Sou bastante hábil com a cozinha. Claro. Posso fazer pra nós dois aqui? E aí, e agora? Ah, eu vou ter que cozinhar alguma coisa? É isso mesmo? É. É, né? Falei que sabia, agora eu vou ter que fazer. Ó. Subi de nível sem fazer nada, né? Ah, cozinhar. Vou ter que fazer alguma coisa. Ah. Aqui, eu vou fazer um pratinho novo aqui e tu vai ver uma coisa. Poxa. Poxa, e veio uma mensagem, né? Do nada. Caraca. Não consegui nem ver o que eu fiz. Era um prato vegano. Ah, já comeu já, né? Fiz um Ratatouille aqui agora. Não quer comer, não? E aí? Ah, não. Já cozinha demais, já. Chega de cozinhar. Olha aí, mas tá mandando aí, minha filha. Ah, não vai sobrar nada pra mim. Ah, tô cagado de fome. Ah, tô comendo também. Isso aí. Encher a pança que depois a gente tem que combater os zumbis. Ah, mas já comeu, hein? Na primeira noite, é. Cozinheira aqui, ó. Ratatouille, tiozinho lá também, disse que ele lembrava a comida da família dele. Não vou não, não vou buscar não, vou dormir. Tá entendendo? Entendeu, mano? Eu vou é dormir. Vou dormir na cama aqui, é isso. Então é isso, gente. A gente vai encerrar esse vídeo por aqui, que já tá ficando grande a gravação. Aí depois vou ter que editar ainda também. Um corte. E a gente continua no próximo episódio, então, né? A gente já pelo menos tá fazendo uma base aqui, hein? Então é isso, gente. Deixa o seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Fui. Tchau.